Você colocou o arma. David, você fez a coisa correta. Quando um estranho mal vai contaminando a vizinhança, o jeito é ter certeza de quem ainda merece confiança. No thriller de terror A Epidemia, o certo fica duvidoso. Timothy Oliphant vive o xerife de uma cidadezinha do centro-oeste americano que procura defender os poucos não infectados por essa ameaça inusitada. Radha Mitchell interpreta sua esposa e agora parceira na literal luta pela sobrevivência. A Epidemia de Brack Eisner é refilmagem de O Exército do Extermínio, de George Romero, o mestre dos filmes de zumbi. Kim? A epidemia começa a se propagar pelos cinemas brasileiros dia 30 de julho. Go! Go! Come on! Come on!